Olá, seguidor, seguidora, vamos aqui aos palpitaços rapidinho de logo mais. Vamos aqui umas duplas aqui, tá? Você pode pegar e somar essas odds e apostar individualmente. Eu prefiro assim, você faz a gestão de mercado que eu ensino aqui no canal. Então, se você gosta de fazer duplas, então também é uma boa. Então nós temos aqui o jogo do Salzburgo contra o Chelsea. Então, Chelsea pra ganhar o jogo, favorito pra ganhar o jogo, e over o meio gols, tá? O Sevilha também, temos aqui, olha, o Schopenhagen, ou seja, o Copenhagen aqui é favorito pra ganhar, mesmo o Sevilha em casa, olha só, tá? E nós temos aqui, vamos ver, o over o meio bem apertado, 63%, tá? Nesse jogo aqui, nós podemos focar aqui no cartões, tá? Quase 5 cartões por jogo, vamos montar ali 4 cartões e over o meio gols, tá? Bem apertado ali, o ideal seria 65%, mas creio que aí no mínimo 2 gols pra essa partida você vê em casa, costuma dar trabalho. Agora nós temos aqui o Celtic contra o Shakhtar, Shakhtar Donetsk. O Shakhtar é favorito mesmo jogando fora de casa, então nós temos aqui uma boa pedida, ambas marcam, tá? Ambas marcam over o meio gols, 100%, ou seja, no mínimo 2 gols, tá? Pra essa partida, e ambas marcam sim. E agora o Leipzig contra o Real Madrid, nós temos aqui o Real Madrid favorito, e over o meio gols, ou seja, no mínimo 2 gols e o Real Madrid favorito. E pra emendar aqui o Borussia Dortmund contra o Mancini, o Mancini pro último jogo foi 0x0, por incrível que pareça, tá? Mas nós temos aqui o Mancini como favorito, e over 2,5, ou seja, no mínimo 3 gols pra essa partida. E o PSG e Maccabre Raifa, o PSG, é claro que jogando em casa é favorito, ambas marcam, o PSG sempre toma um golzinho, né? Então, mas vamos focar aqui em PSG, mas over 1,5, apesar da plataforma Grunzazzo dizer que o Maccabre é favorito, isso porque ela entende que o Maccabre pode dar trabalho nesse primeiro tempo, ou até mesmo abrir o placar, tá? E agora aqui Benfica e Juventus, a Juve, né? Então é claro, a Juve é favorita, também jogando fora de casa, mas é aquilo, né? Então nós podemos aqui também, ó, ambas marcam, cabe aqui, ó, 69% e também over 2,5, mas vai seguro over 1,5, ou seja, mais 1,5 gols e vamos aqui em ambas marcam pra essa partida. Então esses são os palpites, é aquilo, você já está ali com mais de 50% de lucro no jogo, fecha a operação, cash out, corre pro abraço, porque a partir de 50%, aliás, a partir de 40% de lucro, já vai te dar uma rentabilidade, uma lucratividade a médio e longo prazo, beleza? Nós vemos no próximo vídeo e que o Grunz... Ah, é bom explicar, esqueci pra falar pra vocês, abrimos uma nova turma, tá? Então você pode garantir a sua vaga, vagas limitadas, para entradas ao vivo para jogos da Copa do Mundo. Todos os dias, em todos os dias teremos jogos, então todos os dias operaremos com estratégias copia e cola. Quer participar, saber as condições, o que você tem que fazer, quanto tem que investir? Então o link é aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, nos vemos no próximo vídeo e que o Grunz esteja sempre conosco.